Pois é, e a boa notícia chegou algumas horas depois, para o homem de 34 anos, o Djalma Pereira da Costa, foi liberado do presídio de Malacaxeta e gravou um vídeo de agradecimento cantando uma música. Alô galera, eu quero aqui agradecer a todos os policiais civis aqui de Malacaxeta, vou estar cantando um trechinho dessa moda chonada pra vocês, vambora começar assim ó. Olha ela aí, eu vou estar no mundo e parou na minha porta, e eu aqui já estou te escutando há mais de uma hora. Valeu, tamo juntos. Djalma Pereira da Costa, você viu? Ele fazendo cover do Eduardo Costa. Ô Djalma, um abraço pra você. Alô Márcio, traz o Djalma em sexta-feira Márcio.